Hahahaha Aaaaaaa, esse é o DJ good dog O cachorro das puças A última de novo dog mas A CIDADE NO BRASIL 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 Sou eeeeh, sou eeeeh, sou eeeeh, sou eeeeh, quero te desculpe os meus de, sou eeeeh, sou eeeeh. Ah, 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 ah. Yeah, 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 ah, ah, ah. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?